Fala galera, vamos lá fazer um videozinho, sabadão dia 20 de novembro de 2021 Vamos lá, isso daqui é um Fiat Argo Fazer daqui a pouco essa central dessa Vera Cruz aqui, cara, ficou top, ficou muito legal Mas vamos lá aqui nesse Argo aqui Isso daqui é uma Icon X-Droid X2 Tá, é uma Octa-Core com 2GB de RAM, 16GB de memória interna, central específica pro Fiat Argo Não fica nenhum buraco na parte de trás da tela A gente tem poucas unidades da central, depois ela não vem mais Aqui a gente tem acho que 3, 4 unidades da central disponível em estoque E são as últimas, na verdade a gente já tinha feito o video de uma que era a última Porém, a gente conseguiu mais algumas unidades que tinha na fábrica Vieram pra gente, veio acho que 15 unidades Só tem acho que mais 4 e depois já Elvis Aí provavelmente deve lançar um outro modelo com a linha Atom Que é moldura Scott, tá bom? Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Aqui no caso é um Fiat Argo básico, ele não tem comandos de som no volante Porém, se tivesse, ele manteria todas as funções originais do carro funcionando normalmente Deixa eu ligar o ar aqui, porque eu não apareço nos vídeos, mas eu sou gordinho E gordinho no calor só É o que dentro tá abafado Tá? Central 100% plug and play é um Android 9.0 Tela full touch e full HD de 10 polegadas Fica bem legal, ó É maior que a original, a original normalmente é 9 polegadas Aquela multimídia que na verdade não é multimídia Aquele fake news da Fiat Tá? Aqui não, aqui você tem todas as funções do Android Tá? Então você tem rádio MFM Spotify Reprodutor de música e vídeo Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone Se quiser baixar a agenda de telefone consegue Se quiser reproduzir arquivos de áudio Também reproduz normalmente Tá? Navegador ela já vem com Waze Mas você tem também o Google Maps Tá aqui, ó E tem também o GPS Offline O iGo Tá? Que é um GPS que você não precisa de internet pra tá utilizando Porém, se você tiver conectado à internet Ele também te dá informações de rota E faz atualização online dos mapas Tá? Aqui a tela inicial da central Você tem o atalho aqui onde você consegue dar o blackout na tela Tá? Então você deu um toque Ele apaga a tela O áudio continua saindo Deu outro toque Ele volta pra tela normal E aqui a gente tem o cardápio de webs Uma vez que eu já falei pra vocês Esse daqui é uma central Android Ela vem com vários aplicativos instalados Google Chrome pra você navegar na internet Fone Link pra fazer espelhamento de celular Facebook Facebook Ferramenta de pesquisa do Google Google Maps Tá? Spotify Netflix OBD CheckTorque Que é o aplicativo onde você compra aqueles scanner de OBD E a central faz a central E a central faz a leitura dele E você tem todas as funções do carro Direto aqui na tela Então você consegue monitorar É... Todas... Várias informações do carro Você consegue visualizar tudo aqui na tela da central Aqui no caso não tem nada plugado Mas é bem legal esse aplicativo A gente tem inclusive no nosso canal aí É... Vídeo desse aplicativo funcionando Fica ó Show de bola A Play Store Comprou uma central Android Primeira coisa que você faz Configura a sua Play Store Crie um Gmail específico pro carro Tá? Por quê? A gente tem muita informação pessoal hoje no Gmail Então o que que acontece? Estacionamento, lava rápido Se eu roubar um carro Podem... As pessoas mal intencionadas Podem ter acesso às suas informações E te trazer transtorno inclusive financeiro Beleza? O Z-Link que faz a função do Apple CarPlay e Android Auto Você vai conectar ele via cabo E vai utilizar ele normalmente Tá? Essa central aqui Ela já vem com câmera de ré E câmera frontal Vou engatar a ré aqui Ele entrou a câmera Deixa eu só controlar o brilho dela aqui um pouquinho Desengatei Ele vai entrar a câmera frontal Vai ficar de 10 a 12 segundos E depois ela volta automaticamente Pra última função que eu tava utilizando Beleza? Tudo sem cortar fio Sem fazer nenhuma adaptação Mantendo toda a originalidade do carro Inclusive no visual Beleza? Alberto, mas tem tela menor pra esse carro? Tem a de 7 polegadas A Icon Atom Core ou Atom Can Tá bom? De 10 polegadas no momento Só X-Droid X2 Beleza? Qualquer dúvida Entre em contato com a gente WhatsApp 011-94700-9562 Se quiser vir pessoalmente É na sua loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí Centralzona instalada Qualquer dúvida é só Chama a gente Essa também tem o IPS Então você olha Quase 90 graus Você consegue Visualizar Tudo Tudo a tela Tá? Então ela não tem aquele problema Que tem tela que você olha Dessa angulação aqui Ela já fica meio opaca Aqui você não tem esse tipo de problema A Icon DSP Toshiba Tela Toshiba Processador Rockchip Ou Intel Então é o que tem de melhor Hoje no mercado Galera Tá? Vai na do cara Que ah eu tenho uma aqui É um giga de RAM 16 giga É a mais top do mercado Cai nessa que você vai ver Não é fácil não Tá bom? Qualquer dúvida Chama a gente aí Centralzinha instalada Vamos fazer agora o vídeo Dessa Vera Cruz aqui Essa daqui ficou animal Vai ficar bem legal Tá bom? Valeu!